Somos os Germânicos dessa vez. Vamos lá, somos os Germânicos, temos que proteger o C por enquanto. Estou sem ordem do capitão, mas estou pedindo para ele ordenar alguma coisa. Para a gente não atacar feito louco, para ter uma organização. A ordem é defender o B. Vamos lá, defender o B. Nós estamos perdendo o Objetivo Butter. O safado está lá em cima, deitado. Bom, não tem nenhum médico perto. Vamos voltar. Vamos sair lá no B então, para tentar recuperar ele. Tem que tomar cuidado com o pessoal que está com o Sniper, né? Porque é bem aberto o mapa. Acabamos de perder o B, então significa que tem o cara dele aqui. Nossa, eu sou ruim, cara. E eles estão pegando o A também, então eles estão aqui atrás. Vamos pegar o B, aqui a gente está pegando o B agora. Talvez tem que tomar cuidado por que eles estão lá pegando o A. Morre, cara! Caramba! Corre, eu sou ruim Mas aquele cara ali foi o pior que eu Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que que me matou cara? Putz, ficaram lá em cima, olha lá. Olha lá, perdemos o C, vamos lá, vou dar ordem para a galera ir lá. Vai nascer no B aqui. E aí a gente vai até o C. Vamos lá. Ziel erobern, vamos lá. Ei, vamos lá, do mundo. Caramba, como eu sou ruim cara. O que que nós temos? A, B e C, estamos perdendo o A galera. Ah, não estou afim de voltar lá não. Não, estamos pegando ela, estamos recuperando ela. Vamos defender o D aqui. Leito sobre o o objetivo. Da doida, a peitura. We're losing objective, Charlie. Ah, 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 cadê você, cara? Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Someone is so, caigal Se eles vão dar essa fica no cilindros eu peito E aí, cara? Você tem munição, cara? Olha, olha, olha. Olha, ele apareceu. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Bom, estamos ganhando. 709 para nós, 491 para eles. Mas tem que segurar. Vamos sair lá no E já recuperando os... Eles estão com o trem agora. Bom, vamos tentar pegar o E aqui primeiro. E aí, olha, olha. E aí, olha, olha. E aí, olha, olha, olha. Bom, estamos invadindo. Vamos defender o E aqui, a nossa... Nossa ordem. E aí, olha, olha. E aí, olha. E aí, olha, olha. E aí, olha. Balçamos o B lá atrás, hein, galera. Ae, cavalo, morreu. Isso é um imbecil. Tô perdendo cem, galera. Isso é um imbecil. A bola aqui. Vou voltar lá. A galera pegou o céu. Caramba, a galera até pegou lá. Vou voltar. Vamos voltar, galera. Vamos lá pegar o céu. Vamos arriscar, vai. Errei de novo. Vamos embora. Vamos lá no seco. A gente tá perdendo ela. Vamos lá no seco. Vamos lá no seco. Oh, e perdemos o ar também. Vamos voltar a jogar sério. Vamos lá no seco. Vamos lá no seco. Vamos lá no seco. Vamos lá. Oh, não, não é o truque, eu vou desgratá-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Temos perdido o objetivo, Admiral. Vamos ganhar, ausse, ausse, ausse. Sperre gesichtet! Sperre gesichtet! Não, não tem três. Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso?